Doze horas e cinquenta e nove minutos. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Hoje na mesa aqui conosco, o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos. Para responder aos ouvintes, questões doutrinário espíritas. Lembramos que sempre recebemos questões aqui que fogem ao objetivo do programa e fogem até o nosso conhecimento. Muitas coisas que chegam aqui a gente não sabe. Então, sendo da doutrina espírita, nós vamos pesquisar, vamos estudar e vamos até responder. Mas fora disso, muitas vezes não temos condições. Por isso, pedimos desculpas antecipadamente por algumas questões que não responderemos em função disso. De qualquer maneira, lembramos, o nosso programa é ao vivo, às quartas-feiras, à uma da tarde, sempre com a sua participação. É um programa interativo para responder às suas perguntas onde quer que você esteja, no Brasil ou no mundo. Você pode nos telefonar. O nosso número 3386-1400, que é o nosso número de telefone fixo. E o nosso WhatsApp, 984-867633, com o DDD21. Então, você pode participar de qualquer lugar que você estiver, como a Mara, lá de Nova Iorque, a Roberta, da Califórnia, e os amigos, a Cirilo Elo, lá da Argentina, Buenos Aires, o Ivan Chaves, lá de Buenos Aires, e muitos amigos. O amigo Piero, lá da Itália. Então, todos podem participar conosco via WhatsApp, 984-867633. Lembrando que nem sempre conseguimos responder todas as questões. Então, nós vamos responder na semana seguinte. Temos aqui algumas questões que ficaram da semana passada, e nós vamos começar por essas questões. E as questões do Facebook, eu já respondi na semana passada, e as de hoje, assim que tiver uma oportunidade, eu entro lá na minha página do Facebook e respondo a cada um de vocês. Venha participar conosco das nossas redes sociais. Compartilhe aí com seus amigos no Facebook, no Instagram, no YouTube, logo mais, vai também estar no YouTube. Então, é muito importante que você visite o nosso site e visite as nossas redes sociais. Participe conosco das nossas redes sociais. Nós vamos começar, então, aqui pelas questões que ficaram da semana passada. E vamos começar pelo nosso amigo, que estava um pouco sumido aqui, o Luiz da Ilha do Governador. Eu quis dizer que é o nosso filósofo aqui da Ilha do Governador. Ele faz aqui algumas questões, e Luiz, me permita, vou começar até discordando um pouco de você, tá? Você diz aqui, os guias espirituais são muito, são mais inteligentes que nós. A gente pode até duvidar disso, tá, Luiz? Mais inteligentes. Talvez eu seja tão inteligente quanto. Eu não tenho experiência, não tenho moralidade, eu não tenho experiência de vida, pode ser por aí. Não estou dizendo que eles não sejam mais inteligentes. Mas, eu posso ter bastante inteligência, não é o meu caso. Mas, o caso de um espírito bastante inteligente encarnado na Terra, pode ser que ele tenha tanta inteligência quanto o seu anjo da guarda. Mas não tem tanta moralidade, não tem tanta evolução espiritual, tá bom? Então, você diz aqui, os guias espirituais são mais inteligentes do que nós. Portanto, agem sempre respeitando os princípios da nossa natureza. Acreditando que conduzem, acredito, diz você, que conduzem as nossas experiências, assim como os cientistas o fazem manipulando as cobaias. Me permita, de novo, discordar de você. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio. O cientista não respeita a cobaia. Ele bota ela lá e ela é obrigada a fazer, ela se submete, ou tem que submeter àquela experiência. Nós não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Aí, continua você. Resistimos até que não aguentamos mais, podendo resistir por milhares de anos. Isso é o nosso livre-arbítrio. Avaliando tudo isso, podemos comparar nossa vida a um purgatório, um período de purificação, até entender a inspiração vinda da espiritualidade superior, Antônio? Veja bem, Luiz, tem sentido essa pergunta final que você faz aqui? Vamos ter uma ampliação. Ou seja, desde que nós fomos criados, nós estamos em purga. Independentemente de estarmos encarnados ou não, nós estamos sempre purgando aquelas impurezas das quais nós precisamos nos livrar. Nós fomos criados simples e ignorantes. A ignorância é o principal obstáculo ao nosso ganho de conhecimentos. Vamos dizer assim, são as nossas impurezas, a nossa ignorância. À medida que vamos adquirindo conhecimentos, vamos nos purificando. A ignorância vai dando lugar à sabedoria. Isso é permanente. Não é porque você está encarnado que isso não acontece, só acontece quando está desencarnado. Ah, porque foi para o umbral, para purgar e tal. Não, ou reencarnou para purgar. Não, é uma coisa constante. Desde sempre. Esse é o objetivo do universo. A evolução de tudo no universo. Não só os seres espirituais, mas até a matéria. Os vegetais, né? Tudo, a matéria, tudo. Tudo no universo tem evolução. Nós não somos diferentes. Isso é constante. Você tem razão nisso aí. Jolan, o que você pode dizer aqui para o nosso amigo Luiz, lá da ilha? Aqui da ilha, né? Olha, Luiz, os espíritos que são chamados de guias espirituais, são excluídos a dedo. Porque não é somente a intelectualidade e moralidade, não. Eles têm que ser bondosos ao extremo, porque existem tutelados de difícil. Dá um trabalho danado, né? Dá um trabalho terrível. Imagina os criminosos, os corruptos, os sensuais. Imagina o meu guia comendo. Então, o espírito que é designado para determinado tutelado é um companheiro de uma bondade extrema, uma paciência extrema. E por isso, muitas vezes, é um membro da parentera familiar, lá de trás, um avô, um bisavô, pessoa que gosta muito do tutelado. Porque realmente, não é até pessoas ditas perfeitamente normais, não são normais. Apresentam muitas, né? Muitas, assim, arestas ruins, né? Eu, no meu caso, o Antônio citou ele também, e é uma grande verdade. Então, o meu anjo da guarda, eu já dei muito trabalho, hoje dou menos. Estou dando pouco trabalho, mas já dei muito trabalho ao meu anjo da guarda. Então, a bondade, eu acho que era predominante, nesse caso. Tá certo. Um abraço para você, Luiz, e obrigado pela sua participação. Apareça mais, escreva mais, pergunte mais, a gente está aqui para discutir com você. É sempre bom discutir com você. A Helene de São Gonçalo pergunta aqui, vou começar pelo Djalma. Como espírita, devo deixar uma pessoa de outra religião, pôr a mão na minha cabeça e fazer uma oração? Olha, Helene, se você estiver necessitada e se você conhece essa pessoa, uma pessoa do bem, eu não vejo nada de mal, sinceramente, não vejo. Eu, por exemplo, já recebi jorei, que é um passe, né? E certa vez, a convite de um amigo numa igreja messiânica e lá me aplicaram jorei. E a pessoa que me aplicou, eu pude, assim, observar que era uma pessoa de extrema bondade, educadíssima, né? Assim, bem controlada, bem vestida, um perfume agradável. Quer dizer, foi muito bom, eu gostei muito. Como também na igreja católica, agora não, mas quando era João, eu voltei várias vezes na igreja católica, quando estava fazendo há anos atrás, quando eu estava fazendo o meu implante de Niterói, faltava aí uma hora para ir para o escritório do João. Então, tem uma igreja numa pracinha. Então, eu entrava na igreja, né? Aí o padre vinha abençoar, era pouco demais, muito cedinho, tinha pouco. Eu cansei de ser abençoado pelo padre, não vejo nada demais nisso, não. Acho maravilhoso isso. Antônio, o que você diz aí para a Elaine? Eu gostaria que a cara pensasse de forma inversa. Imagina que esta pessoa de outra religião, se ela, Elaine, resolvesse dar um passe nela. Dar um passe, fazer uma prece. Porque o passe é uma coisa mais ostensiva, a prece pode ser só mental. O que ela acharia da pessoa recusar isso? Ela não ia achar inteira, porque ela está tentando fazer o bem para a pessoa. Então, se a pessoa tem outra religião e não aceitasse o passe dela, ela ficaria um pouco assim, agastada com isso. Da mesma forma, ela tem que aceitar se a pessoa, como diz o Dijama, vem com boa intenção, a pessoa do bem, tem que aceitar. Até que se vier com má intenção, não precisa ficar preocupada, porque se não for do seu merecimento, nenhuma má intenção vai alcançar. E lembrando, Elaine, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreveu lá, fora da caridade, não há salvação. Não é fora do Espiritismo. O Espiritismo não é dono da verdade. É mais uma religião. Aliás, quando codificado, a ideia de Kardec nem era que fosse uma religião. Ele viria para influenciar outras religiões. Esses princípios do Espiritismo um dia serão absorvidos por outras religiões. Da comunicação dos Espíritos, da reencarnação. Esse é o objetivo. até que as pessoas ou as outras religiões, enquanto elas não aceitam isso, nós vamos fazendo a nossa religião particular, digamos assim. Mas, não é uma religião como outra qualquer. Então, e antes do Espiritismo? Como é que se fazia? Não podia botar a mão na cabeça? Não podia dar um passo? Não podia fazer uma prece? Jesus fez muito isso. Jesus já vai, vá, impõe as mãos e cure. Paulo, empunhando as mãos, curava. Então, por que outro não? Quer dizer que se Jesus, de repente, aparecesse aqui, quisesse botar a mão na minha cabeça e fazer uma prece, eu ia aceitar. Porque Jesus não era Espírito, ele era judeu. Jesus era judeu. Pedro e Tiago faziam questão de dizer em nome de Jesus. Sim, pois é. Mesmo dizendo judeu. Então, a gente tem que entender isso, Elaine, e ser mais fraterno, mais holística, mais universal. A religião de Jesus, a religião de Deus é a religião do amor, como lembrou de Joma. Se alguém vem fazer um joreio, fazer uma prece, dar um passe, um amor, com toda certeza, isso é muito bem-vindo. Tá bom, Elaine? Também você, obrigado aí pela participação. O Gesselano, lá de Nilópolis, comenta aqui, mais uma vez, o problema da barragem que desabou lá em Minas. Nós já conversamos isso aqui algumas vezes. E aí, o Gesselano, você pergunta aqui, seria uma queima coletiva do karma? Olha, essa expressão para nós aqui fica um pouco estranha. Nós dizemos, espíritos, nós dizemos, um resgate coletivo. São irmãos que tinham débito, com certeza ainda continuam tendo, mas tinham nessa área e resgataram esses débitos coletivamente. Como lembramos aqui, na semana passada, falamos aqui da tragédia do circo de Niterói e tantos outros eventos coletivos, o Batomuxo, que lembramos também na semana passada, são coletivos, sim, mas são resgates. Nada está acontecendo por acaso. E se os responsáveis serão, se os responsáveis pela tragédia, serão responsabilizados espiritualmente. Claro que sim. Lembra lá da fala do Cristo? Há necessidade do escândalo, mas há e daquele por quem o escândalo venha. Ele vai ter que responder por isso. Claro, nada passa incólume à lei de Deus. Sua palavra, seu pensamento, seus gestos, nosso, nosso pensamento, nossas palavras, nossos atos, tudo estão levados em conta. Então, é claro que eles serão responsabilizados, sim. E um abraço para você, Gisselano. Solange de Campo Grande. Solange, como eu lembrei no início aqui, o seu assunto é, fala de um livro que não é dentro, não está dentro do, pelo menos dos princípios da doutrina espírita, da doutrina espírita, propriamente dito. Então, a gente fica receoso, né, e não seria saudável mencionarmos aqui, tá bom? Se você quiser depois, você pode até escrever por e-mail, aí eu respondo você pessoalmente, tá bom? Um abraço para você. Uma pessoa que não deixou nome nem bairro, disse, gostaria de saber se algum dos amigos poderia me ajudar a entender esse fato. Vou começar aqui pelo Antônio. Meu neto de quatro anos tem o mesmo sonho com picadas de abelha frequentemente e acorda no meio da noite com gritos aterrorizantes e chorando muito. Pode isso sugerir que tenha desencarnado em outra existência por ataque de abelhas? É até difícil acalmá-lo. Fico grata, aí pela resposta, enfim, pela ajuda da nossa amiga que não se identificou. Antônio, ela não se identificou. Não, tudo bem, olha só, você disse muito certo. Você pode sugerir, afirmar que é isso, fica ser elevando da nossa parte aqui, afirmar esse tipo de situação. Agora, sugerir que pode ter tido algum envolvimento com abelhas no passado, é possível. Agora, vou te falar uma coisa para você. Geralmente, as crianças, na idade, o Láforo tem quatro anos, elas ainda estão muito ligadas ao plano espiritual, ainda não se completou todo o processo reencarnatório nelas. Então, elas estão muito ainda envolvidas com as coisas do mundo espiritual que são reflexos realmente das vidas anteriores. Então, se isso que você está falando por um fato, ou seja, ele teve algum envolvimento com o negócio de abelha no passado, hoje sofre nos sonhos, até porque ainda está muito marcado na mente dele, na mente espiritual dele, esse tipo de situação. Agora, eu tenho certeza que isso vai diminuir com o passar do tempo. À medida que ele for ficando maiorzinho, ele vai crescendo. As coisas do dia a dia desta encarnação vão tomando espaço na mente dele e esse tipo de coisa tende a diminuir ou até se exaurir. Então, não fique preocupado. Enquanto isso, eu sugiro a você que ore muito por ele justamente na hora em que ele estiver dormindo. Você vai lá, ore, faça uma prece para ele, peça ao anjo da guarda dele para protegê-lo enquanto ele estiver nessa situação de estar dormindo para que ele não sofrá tanto mais com essas lembranças. A nossa amiga não deixou o nome. Como lembra o Sérgio Breves aqui. Vamos chamar de Maria. Maria, uma outra coisa que a gente sugere normalmente, esse dentro do movimento do Espírito, normalmente isso é sugerido, converse com o teu neto, não sei se ele dorme na tua casa, mas enquanto ele estiver dormindo, vai lá e converse com ele, porque em Espírito, principalmente como lembrou o Antônio, ele não está ainda totalmente reencarnado. Ele tem mais facilidade de deixar o corpo, de entrar em contato com o plano espiritual. Então, quando dormindo, ele tem mais facilidade assumir até a personalidade de vida passada e ouvir a sua fala, conversa com ele, explica para ele que isso é sonho, que isso é coisa do passado, que isso já ficou, tendo sido verdade ou não, mas já ficou, para ele poder, como Espírito, reelaborar essa situação. está bom? Geoma, por favor. Posso contar um minuto? Claro, claro, por favor. Sim, por favor. Bom, século XVII, dois fazendeiros, irmãos gêmeos, cada um tinha uma filha, um tinha uma filha de Maria Antônia, o outro de Maria Luísa. A Maria Luísa esteve na cidade, na cidade grande, que era um local ermo, rural, mas ela ia sempre à cidade, Belo Horizonte, estado de Minas, e lá ela conheceu um advogado e ficou noivo desse advogado e chamou para que ele viesse até a fazenda para conhecer os pais e tal. Ele veio até a fazenda, essa fazenda era quase que uma perto da outra e ela apresentou esse advogado para a Maria Antônia e a Maria Antônia, ele gostou mais da Maria Antônia do que aquela, entendeu? E a Maria Luísa ficou com ciúme e ele voltou para a cidade marcar a data do casamento. A Maria Luísa então falou assim, meu Deus do céu, mas ela vai me tomar o meu namorado e tinha um boato que na fazenda de um dos irmãos tinha um enxame de abelha que havia matado vários animais, abelhas assassinas. Ela então convidou a prima dela, a Maria Antônia, para passear. Mas não é lá que tem um... Não, isso é brincadeira de peão, não tem avelha nenhuma. E as duas foram ao cavalo e lá perto do enxame ela deu uma lambada, uma chicotada no cavalo da Maria Antônia, ela caiu, ela largou e foi embora. E as abelhas fizeram o negócio. Ela morreu totalmente picada, milhares de picadas, ficou deformada. Isso no século XVII. Século XX, não tem mais as fazendas. É a cidade de Ubar. Está no livro do Irmão X. É a cidade de Ubar. E tem um colégio de freira. E um dado dia, publicou no Jornalinho da Cidade, alunas do colégio de freira dessa cidade fazem um piquenique nos arredores e uma delas é picada por abelhas e morre. Levou milhares de picadas ficando totalmente deformada e irreconhecível. Ali estava Maria Luíza saudando as suas dívidas com a sombra. Três séculos depois. A história não é minha. Sim, eu conheço a história. Eu conheço a história. Também me lembrei dessa história quando vi aqui a coisa da abelha. Então, o que a gente pode lembrar? É possível? É possível. É possível reclamação passada? Está bem como esse caso que foi contado agora. Tudo é. Agora não dá para a gente afirmar. Afirmar não dá. É isso. Pode ser muitas outras coisas. Muitas outras coisas. A gente tem, no meu caso, eu tenho muitos exemplos de situações de vidas passadas que hoje estão totalmente diferentes. Então, aconteceu uma coisa e no sonho eu vi a outra completamente atualizando inclusive nos nossos dias. Tá bom? Nossa amiga. Obrigado aí pela sua participação. Zezinho. Lá de São Rui no Miriti. Essa pergunta o Antônio já respondeu aqui há, sei lá, há algum tempo. Na última vez. Foi na última vez? Há 15 dias. Há 15 dias. De qualquer maneira eu vou pedir, Zezinho, eu não sei se foi você, acho que você não ouviu, então, em respeito à sua participação nós vamos responder de novo. Ele pergunta a pessoa que desencarna com Alzheimer, no mundo espiritual ela continua com Alzheimer? Qual a prova assim, mais difícil? Alzheimer ou câncer? aí não dá para a gente fazer, né, Zezinho? Aí é impossível. Mas, a primeira pergunta sim, a primeira pergunta o Antônio pode responder. Eu vou responder a primeira e a segunda. A primeira e a segunda. Claro. O que é pior entre o Alzheimer e o câncer é o que eu tenho. É o que eu tenho, sim, claro. Sempre o que eu tenho é o pior. A doença minha é a pior de todos. No irmão ele sempre podia fazer uns forcinhos. A do Fafia dele, não tem nada a ver com isso. A minha doença é o nosso técnico, o nosso Fabrício Ferreira. Então, essa é a ideia. Agora, como eu falei da outra vez, você pode ampliar o Alzheimer ou outras doenças que, quando a pessoa desencada, leva para a espiritualidade. É claro que ela vai levar tudo aquilo que está na mente dela, o pensamento dela. Seja qualquer tipo de experiência, seja essas dolorosas como doenças ou qualquer experiência. E lá, com o tempo, dependendo do seu merecimento, dependendo das circunstâncias, ela vai ser tratada, vai ser orientada, esclarecida, para pouco a pouco perder essas impressões e se tornar um espírito totalmente livre, liberto, para poder prosseguir sua evolução. Agora, o Alzheimer, ele é um problema do cérebro, fisicamente falando. Daqui eu estou, um psicólogo, deve entender muito mais do que eu disse. Mas são conexões cerebrais que vão pouco a pouco se perdendo e a pessoa tem dificuldade de pôr em prática os seus pensamentos que são do espírito. Da mesma forma que uma pessoa que tem paralisia física, é tetrapléstica, ela quer andar, o cérebro dela consegue se ver andando, ela consegue pensar nos movimentos, mas não consegue andar porque está tetrapléstica. Assim, a pessoa não consegue fazer, o espírito não consegue fazer o cérebro funcionar porque ele tem defeitos mecânicos, ele não consegue funcionar. E quando ele vai para a espiritualidade, ele não tem mais aquele cérebro, não tem mais aquele cérebro, ele não é mais tetrapléstico, mas na mente dele espiritual, ele ainda tem os reflexos daquilo tudo. Eu li agora no livro aquele do irmão Jacob, voltei, ele falando que se livrar do corpo físico é até fácil quando se encarar. As impressões, as coisas que ele desencarnar, que ele fez, que ele pensou por causa do corpo, é que está levando tempo. Então é o caso. Se livrar do corpo físico com problema cerebral, é fácil agora. Se livrar das impressões mentais, espirituais que você tem, vai levar mais tempo, vai precisar de muita ajuda dos hospitais. Tem instituições espirituais? Tem hospitais espirituais, tem grupos de ajuda, tem reuniões espíritas, tem um monte de gente. Tem autoajuda? Tem uma função de coisa para ajudar, mas tudo em função do merecimento de cada um. Tá certo. Um abraço, Zezinho, para você. Obrigado. Eu contei, nesse dia que você contou. eu contei a história de um cego amigo, um não-vidente amigo meu, que se manifestou quase dois anos depois, ainda estava com o problema da coisa. Estava fazendo tratamento, mas ainda continuava não-vidente. Sim, os espíritos muitas vezes, o problema é que muitas vezes, Zezinho, ou pelo menos na mesa mediúnica, o que a gente vê é isso. A grande maioria dos espíritos que se manifestam nem sabe que morreu. Então ele continua paralítico, ele continua com fome, ele continua com frio, ele continua tudo, porque ele nem sabe que desencarnou. E o mundo espiritual é o mundo mental, como diz o João. Tudo é a mente. Aproveita, Djalma, responde aqui a Leila, em um minuto e meio. O que acontece com nossos olhos da guarda quando desencarnamos? Ele se afasta imediatamente da gente? Com absoluta certeza não, ele é um amigo, ele continua a ser um amigo do outro lado. É um dos primeiros da fila, é um dos primeiros que você vai encontrar na fila, o senhor da guarda. Então ele não vai se afastar de você. Ele pode sim continuar trabalhando com você, você vai continuar trabalhando com ele, você pode até se tornar um anjo da guarda, para outras pessoas. Mas não se afasta. Ok. Estamos fechando aqui então o nosso primeiro bloco do programa. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro 24 horas com você Divaldo Franco no Rio vem aí o seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo que será realizado no dia 28 de abril domingo de 9 às 13 horas no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema Mediunidade e Redenção Humana O nosso maior tribuno que estará completando 92 anos explicará as diferenças entre médiums espíritas médiums não espíritas paranormais entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br Facebook MAP o underline oficial nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas e-mail contato arroba map.org.br e informações 3392-5600 ou 3392-5700 repetindo 3392-5600 ou 3392-5700 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso para isso ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br toda terça-feira às três da tarde ouça o programa Esperanto a língua da fraternidade apresentado por Givanildo Costa o programa divulga o Esperanto além de dimensionar com profundidade a importância da língua internacional junto ao Evangelho e o Espiritismo notícias músicas atividades diversas do Brasil e do mundo noticiadas todas as terças-feiras às três da tarde fraternidade para você diz revido você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação todas as quartas às três da tarde apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Lembrando mais uma vez estamos ao vivo de uma a uma e cinquenta e cinco um programa interativo precisamos da sua participação mesmo que não consigamos responder a todos na semana que vem a gente responde como estamos fazendo aqui no primeiro bloco só respondendo perguntas da semana passada para fechar a semana passada quero dar uma palavrinha aqui com a Luzia lá do Jardim América Luzia só desencarnou em Brumadinho quem tinha dívida dentro daquela situação os que não tinham os que não tinham foram tirados e muitos foram tirados nós vimos a reportagem tem um casal que veio da Austrália veio da Austrália para morrer ali porque tinha que passar por aquilo outros foram afastados tinha gente de férias que foi lá naquele dia e morreu tinha gente que saiu e não morreu então as leis de Deus não erram nunca Luzia pode possamos podemos ter certeza disso a lei de Deus nunca se equivoca nós podemos ter certeza como disse Jesus a lei de Deus tem que ser cumprida até o último Iota até o último Seitio até o último Jota enfim nada vai passar nada vai escapar a lei de Deus tá bom um grande abraço para você obrigado mais uma vez pela participação convidando mais uma vez os nossos amigos do Facebook para compartilhar divulgar convidar amigos a participar a ouvir o nosso programa como está fazendo lá a Daniele Batista lá de a Valência na Espanha nós falamos aqui nós falamos aqui no início de algumas pessoas de fora do país esqueci a Daniele Daniele são muita é muita gente por isso a gente não dá para falar todo mundo também a Kel Medeiros participando conosco obrigado Kel a Luísa Paradiso lá de Jacarepaguá Tânia Correia compartilho com uma amiga que está precisando muito de forças e preces que bom que você está compartilhando com alguém que precisa Sueli Santos também conosco Norma de Almeida Guimarães obrigado Norma Rui Pimenta sempre acreditei que ao desencarnar a grande maioria tem de reaprender a conviver no plano espiritual com toda certeza Rui Pimenta Rita Pimenta desculpa sempre temos que reaprender sim Rosângela Costa participando conosco Lilian Oliveira Sônia Martins esses amigos aqui são do Facebook depois eu vejo do WhatsApp a Soledade Esteves participando Vera Ramos Beto Orlando sempre participando conosco obrigado Beto Shirley do Rosário mais quem aqui Tininha Rosa obrigado Tininha Fernando Araújo da Silva um forte abraço para todos Fratal Baté lá de São Paulo é Vale do Paraíba né Fernando abraço para você obrigado pela sua participação Maria de Brito Meire de Brito participando conosco Maria de Luz é que eu sou meio cego desculpa aqui mas eu tomei o óculos arrumei ruim não consigo ver direito Rita Pimenta está aqui conosco a Glorinha Trindade Cheyenne Rebeca também conosco Wagner Pessanha boa tarde amigos a luz da doutrina espírita tem uma pergunta Antônio que eu vou passar para você gostaria de saber até onde vai o profissionalismo trabalho numa instituição financeira onde vejo situações erradas e tenho de me calar é até situações que eu sou obrigado a fazer parte para não perder meu emprego obrigado pela ajuda como é que age os nossos amigos numa situação dessa como é que age o Wagner Pessanha numa situação dessa é uma situação complicada complicadíssima e eu posso falar você que eu passei muitas vezes por isso e cada uma cada vez eu acabei conseguindo me livrar da situação ou saindo da empresa que eu trabalhava ou sempre que acabou se resolvendo porque eu pedia muita ajuda meus anjos da guarda como eu falo aqui por isso que dá muito trabalho para os anjos da guarda providência mas é aquela situação tudo é relativo você se meu filho a mãe cometer um crime e ninguém ficar sabendo só eu e ele eu vou denunciar na polícia é complicado será que eu vou fazer isso será que o certo é fazer isso mas será que eu Antônio eu vou ter coragem moral cristianismo espiritismo bastante para fazer então eu acho que é uma prova pela qual você está passando para você pensar bem tentar ao máximo não pactuar com essas coisas e rezar para se livrar dessa situação deixar eles tocar a vida deles e você ir para outro lugar e viver uma vida diferente não se culpe não se recrimine não se considere cúmplice porque você está vendo e não pode tomar providência nem sempre dá para tomar as providências vá por mim ok eu acho que a oração é interessante você pedir a Deus você procurar se reforçar mentalmente mas a necessidade é uma palavra de ordem sou subordinado sou amigo mas não sou cúmplice você não pode se acumpliciar isso aí é fatal você pode até fazer vista grossa em alguns casos mas você não pode se acumpliciar acumpliciar o que? você de alguma forma cooperar mas isso aí não pode não pode virar cúmplice exatamente pode se beneficiar do produto que é difícil porque aí entra o comprometimento perfeito um abraço aqui também para Tânia Correia participando conosco a Isabel Mirandela também é conosco aqui Ana Maria Ana Medeiros Regina Mello Andréia Meirelles Sandra Pinheiro Maristela Duarte minha cadelinha de estimação faleceu tem sete dias estou muito sentida isso vai prejudicá-la? não Maristela com certeza não fique tranquila você está sentida é normal você ama o seu animal amava ou ama o seu animalzinho de estimação sem problema muito provavelmente já até reencarnou então eles quase que reencarnam quase que imediatamente então não se preocupe com isso não mas cuida de você ele já está cuidando da vida dele cuidando da evolução dele eu tenho uma saídazinha para isso arranje outra pode ser o Caio Ferreira participando conosco obrigado Caio Sandra Pinheiro Francis Alex Nunes Rose Gouveia e Cristiane Veiga dentre muitos outros participando conosco agradecemos enormemente todas essas participações que são muito interessantes e aí a Rosane lá do Rio Comprido aqui pelo WhatsApp ela pergunta de Joma o livro dos médiuns pode ser estudado sozinho e no culto do evangelho no lar ela faz duas perguntas pode ser sozinho sem estar num grupo eu posso estudar por minha conta e posso fazer o evangelho também com ele o evangelho do culto no lar com absoluta certeza toda obra as duas coisas são perfeitas é uma questão só de gosto é claro que o evangelho segundo o Espiritismo é mais adaptado tem que admitir que ele tem assim um conteúdo mais fácil de se desenvolver o livro dos médiuns é mais difícil mas é certamente pode ser utilizado sim tem ali frases tem histórias tem tudo é muito bom o livro dos médiuns muito bom é Antônio alguma alguma acréscimo não estou de pleno acordo com o que ele falou então pode sim e estudar sozinho claro se você tiver dúvida tiver dificuldade obviamente vai buscar ajuda mas que pode com toda certeza pode a Tereza lá do Valqueiro faz uma pergunta aqui que eu pessoalmente não sei responder aqui agora de imediato se vocês souberem fica à vontade se não a gente diz não não sei ela diz gostaria que me esclarecessem a diferença entre mortes aparentes tipo calepsia catalepsia e letargia no caso de Lázaro qual dela se encaixa tudo são suposições sim a gente lê a narrativa do evento lá no evangelho então a gente pressupõe como espíritas que ele não tinha morrido efetivamente a morte o desencarne o falecimento que a gente entende como tal então a gente supõe que foi algum processo orgânico algum processo de alguma doença que até onde a gente sabe pode ser uma ou outra agora afirmar ninguém pode afirmar afirmar a letargia é mais compreendente mais contundente tudo indica que tenha sido uma letargia tudo indica tudo indica não quer dizer que seja então Tereza a gente faz deduções a mesma coisa você faz aqui da sua segunda pergunta como se dá a formação do espírito nos reinos inferiores a formação do espírito é feita por Deus e não temos nenhuma condição de saber isso os próprios espíritos que codificaram a doutrina espírita não disseram se dá pela vontade de Deus agora como não temos como tem uma informação que não é minha do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos ele fala que os espíritos os animais quando chegam no ápice os animais mais evoluídos os mamíferos o material deles é recarreado para mundos ad hoc mundos especiais ali são verdadeiras maternidades dali que vão sair os chamados elementais da pergunta 540 do livro dos espíritos então ali eles são preparados para os mundos primitivos tem até lendas onde eu já falei conta a carroxinha conta a vovózinha conta a baratinha que conta a história de nubes homens muros sem cabeça gnomos sereias ondinas que seriam esses elementais que viriam nas matas se preparando para os primeiros homens os macacoides está no livro do Revolução em dois mundos pois é agora como se dá a formação do espírito não temos nenhuma condição nós não sabemos nem do que ele é formado sim claro não sabemos ninguém sabe onde somos onde estamos o próprio a gente não sabe tá bom um abraço para você Tereza a Roberta lá da Califórnia diz aqui tem uma tia no Brasil que frequenta uma casa espírita e ainda é palestrante dentro do centro é vista como alguém super especial sensível e é muito procurada portanto em família suas condutas são extremamente diferentes mesquinha interesseira e adoradora do dinheiro o ditado esse para se livrar dele é difícil o ditado a muito será cobrado quem muito será recebido cabe a ela? olha só vamos com calma cabe a você cabe a mim cabe a ela cabe a todo mundo sim claro veja bem ela é uma pessoa normal como qualquer outro nós aqui estamos confessando toda hora nossas manias gostos esquisitos todos nós ela tem lá uma preferência um gosto que não coaduna com o seu ou com a maioria das pessoas paciência você vai querer que ela fosse quem? ela fosse Virgem Maria encarnada aqui para fazer parte fazer palestra ela fosse quem? Joana de Ângeles ela é uma pessoa normal é o material humano que dispõe Deus para fazer evolução uns dos outros tem que ser pessoa como nós eu estou cheio de defeitos e faço palestra escrevo participo aqui da rádio e tudo bem apenas eu acho que quando eu falo alguma coisa eu procuro falar aquilo que é o certo que vai fazer bem as pessoas que se elas adotarem aquilo que eu estou falando vai tornar a vida delas melhor como sua tia deve estar fazendo agora se eu consigo pôr em prática o que eu falo e se ela consegue pôr em prática o que ela fala é muito complicado é muito difícil eu sou o primeiro a me cobrar que eu falo muitas coisas e eu não consigo pôr em prática então acontece com ela ela deve se cobrar poxa não preciso pensar tanto em dinheiro mas não consigo me livrar disso todas as pessoas são perfeitas até serem descobertas o João de Deus até ser descoberto ele era considerado um é ô Roberta todos temos dificuldades mas a lei de Deus atinge a todos a mim a você a sua tia eu sempre digo até no consultório eu digo para os meus clientes meus pacientes tudo que eu falo para você não quer dizer que eu faça eu até me esforço para fazer mas é claro que eu não consigo fazer tudo então como lembrou o Antônio eu sou palestrante eu faço programa de rádio eu escrevo livros eu escrevo artigos eu participo de um monte de coisas mas fazer tudo Roberto é muito difícil é muito complicado ainda para a gente por isso nós precisamos ter caridade e aprender a olhar para nós ao invés de olhar para o outro eu preciso olhar aquela pessoa como Jesus olharia como é que Jesus olharia para ela Jesus disse eu vim para os doentes porque os doentes que precisam de médico eu sou o médico das almas está lá no capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo então Roberta é esse trabalho que a gente precisa praticar se formos usar um critério para selecionar quem pode transmitir o evangelho para ir para frente quer dizer quem tem moral capacidade para poder transmitir os ensinamentos de Jesus e vamos botar uma régua só quem é daqui para cima não vai ter nenhum porque olha só os doze apóstolos todos são pessoas comuns Paulo o Lucas Santo Agostinho São Francisco de Assis Santo Antônio de Pádua todo mundo era confuso complicado até encontrar o evangelho então você não pode esperar que eu me transforme num cristão perfeito para eu divulgar o evangelho não a divulgação que eu faço do evangelho é que vai me transformar como cristão eu vou usar as palestras como sua tia deve estar usando as palestras para me ajudar a me transformar eu não posso esperar que eu me transforme para transmitir o conhecimento que eu tenho na preguiça ninguém se transforma eu não posso exigir eu não tenho que me transformar em santo para depois passar o meu conhecimento não eu já sei alguma coisa eu vou passar e ao passar isso eu estou melhorando também então a gente tem que ter muita paciência com isso ô Roberta só para fechar esse tema já que o Antônio falou que me lembrei de novo Paulo escrevendo aos romanos o bem que eu quero esse eu ainda não faço e o mal que eu não quero esse habita em mim então imagina Paulo depois de encontrar com Jesus depois do caminho de Damasco ainda tinha essas dificuldades você imagina eu então Roberto imagina as minhas dificuldades meu Deus não quero nem nem pensar nelas se Jesus procurasse pessoas perfeitas aqui não as encontraria não encontraria ninguém então Elisete 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 Caco não sei o que que é esse Caco aqui botou um tracinho Caco não sei qual é o nome Jesus tinha religião ou Djalma? ela pergunta aqui não Jesus não tinha religião a religião de Jesus era o amor sempre foi o amor sempre foi o amor pregação do amor ao próximo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então a religião de Jesus foi o amor disseminar o amor modificar o coração do homem ele veio para isso com essa finalidade eu falei vai bem Jesus era judeu pregou para os judeus ele falou primeiro vou converter as ovelhinhas desgarradas da casa de Israel ele era judeu só pregou para os judeus baseado na lei na Torá nos profetas o tempo todo lógico como você falou ele está acima disso ele era judeu porque nasceu nesta encarnação que ele teve aqui naquele povo podia ser de outro povo teria outro tipo mas a religião dele claro que é o amor que é o reino de Deus mas na vivência dele aqui ele era um judeu Cristo não era cristão a gente tem que entender isso Cristo não era cristão o cristianismo veio depois não Cristo não era cristão Cristo era judeu você tem que ter muito respeito com com o judaísmo e com com os ensinamentos lá porque são é nesses ensinamentos que Jesus buscou passar para nós o ensinamento dele agora ele disse uma frase que está colando até hoje quando ele afirma ninguém é profeta em sua terra ainda hoje os judeus não aceitam Cristo sim é um outro processo é um outro processo mas a religião de Jesus como lembrou Antônio ele nasceu no judaísmo e viveu o amor ensinou o amor como você falou na hora da morte ele citou um salmo sim sim salmo 22 ok vamos lá a Poliana da Urca lembra que meu filho também tem esse tipo de sonho com abelhas e acorda assustado acorda aos gritos e é horrível a noite e aí eu vou lembrar a Poliana e a nossa outra irmã que telefonou não deixou o nome que tem uma doença que os pediatras podem ajudar eu não sou médico mas pelo menos os pediatras podem ajudar chamado terror noturno que pode estar associado a isso a criança às vezes vê uma abelha ou um inseto durante o dia e um terror noturno creio pode acontecer isso aí Poliana conversa com o pediatra a outra amiga nossa também que não escreveu conversa com o pediatra e vê se pode ajudar agora como lembrou Antônio oração conversa conversa enquanto está dormindo isso ajuda bastante e também pode levar no culto das crianças aos domingos quase todos sim na evangelização a Cristiane lá de Campinas chama os espíritos protetores o espírito protetor será sempre o mesmo ele também reencarna em mundo mais evoluído um dia conforme a evolução seremos também espíritos protetores pergunta com absoluta certeza com absoluta certeza até para provar do mesmo do mesmo do ferro o trabalho que nós damos para os outros todo soldado um dia vira cabo vira sargento e não há mundo superior eles encarnam aqui mesmo são da terra encarnam aqui na terra eu não gosto quando a pessoa diz ah não o médio tal recebe um espírito lá da índia não é que não possa não os espíritos que se manifestam aqui são espíritos daqui eu até tenho uma historinha minha pessoalmente entendeu de uma senhora que foi comprar um livro meu e ela perguntou qual o espírito que serve o seu livro o espírito do Djalma e ele já morreu eu disse não ela estava acostumada só com o livro que ficou gravado entendeu então aquele problema a mesma coisa é o seguinte o que o espírito da índia vai fazer aqui meu Deus com esse tiroteio com esse problema todo brumadinho tanto trabalho na índia para resolver como está meu espírito daqui não vai para lá para tomar banho no Rio Ganges pera aí não é que seja impossível não é improvável é improvável tem que admitir isso então o espírito protetor é um espírito como já foi comentado aqui mas é evoluído moralmente é um grande amigo tem um prazer imenso em nos ajudar e às vezes se entristece eles ficam tristes quando estamos tristes quando estamos errados e ficam felizes quando acertamos essa que é a verdade tem uma ouvinte aqui final 6017 do telefone que para essas duas mães aqui mãe ou essa outra pessoa que falou na outra é avó né neto a mãe e avó das crianças que sonham com abelhas etc dificuldade ela lembrou aqui um livro do Hermínio Miranda chamado nossos filhos são espíritos interessante muito bom esse livro que é muito interessante realmente para as mães lerem e saber até como agir com essas crianças porque o Hermínio dá algumas dicas até com o filho na barriga como agir é da editora La Chatre ele é um especialista e o Hermínio é muito bom o Hermínio na minha opinião é o maior é o maior escritor espírita que não mediúnico exatamente porque é ele que escrevia é anímico não era editado pelo espírito ele está assim inclusive o Simonetti ele é muito bom ele é muito bom eu gostava muito gosto muito o Hermínio já foi mas gosto muito Simonetti também já foi gosto muito dos livros dele bom dia sou o seu Luciano sou o seu Luciano da Portaria estou na escuta acompanhando o programa medicina isso aqui é medicina e espiritualidade é um outro programa que começou hoje um programa muito bom começou às 10 com a Ana Rosa falando da medicina falando da espiritualidade um assunto bastante interessante um programa bastante interessante agora o senhor perguntou a Ana Rosa é aquela da televisão ou não? não é uma médica que aquela também é? é, também é espírita que participa com a gente agora participando conosco aqui num novo programa chamado medicina e espiritismo espiritualidade um programa muito bom a Rita lá de São João de Meritia estamos acabando aqui dois minutinhos a minha irmã desencarnou no dia 22 de janeiro ela tinha um problema neurológico e era muito apegada a bens materiais gostaria de saber se por ter esse problema neurológico ela foi bem orientada pelo plano espiritual olha não por ter um problema neurológico ninguém é orientado por ter um problema um problema neurológico as nossas orientações são as orientações que estão sendo dadas há dois mil anos para mim para você para a Roberta lá da Califórnia para a Mara de Nova York para a Daniele de Valência e para o Antônio de Pado aqui do meu lado para o Fafel ali na frente as ajudas são as mesmas desde que Jesus veio aqui pelo menos desde que Jesus veio aqui há dois mil anos a gente tem essas mesmas ajudas não é por ter um problema neurológico e como lembrou o Antônio aqui o reflexo dos problemas vão conosco desencarnamos e muitas vezes continuamos com os problemas porque muitas vezes nem temos noção que desencarnamos como lembrou o Antônio Jaume a gente morre desencarnar é mais difícil então a gente continua vinculado ainda àqueles aquelas sensações do corpo então eu sugiro a você Rita que ore pela sua irmã ore pelo anjo da guarda dela para que ela possa estar sendo ajudada sendo auxiliada claro que está mas para que ela possa estar receptiva a essa ajuda porque o problema é que a ajuda sempre chega mas nós nem sempre estamos receptivos à ajuda tá bom nós estamos fechando aqui o nosso tempo agradecendo mais uma vez aqui a todos os nossos amigos pedindo mais uma vez compartilhe divulgue divida o nosso programa com seus amigos visite as nossas redes sociais agradecendo aqui o Antônio e o Adjama ao Fafê e ao Caio a Sheila e é você que está do outro lado um grande abraço e para os amigos que nos ouvem semanalmente sexta-feira estaremos aqui de volta a uma da tarde com o Ouvindo Você um abraço até o próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro a Emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos Ouvintes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro